oi pessoal tudo bem com vocês chegamos aqui no pátio Lapa e pegamos de cara uma manobra com 2.100 dos poucos que restam aqui na CPTM nós temos um outro série 2.100 aqui no pátio e consequentemente vemos aí a manobra desse em específico então vamos aguardar ele está puxando aí para o sentido Jundiaí a chave está feita para o pátio ele não vai para Jundiaí ele vai pegar uma outra linha aqui no pátio e seguir aí agora não sei se sentindo a oficina ou se sentindo a via de acesso lá para a via principal vamos aguardar aí para ver a manobra já volto já com vocês ah um detalhe pessoal não foi feita aí a volta de comando ainda ali na linha 8 vamos ver passar ali ó bem no cantinho aqui um quebec 7.142 olha aí quem que aparece e ainda falamos ontem no canal sobre ela hein pessoal a famosa SVL está acessando aí acessando aí acessando aí a via do pátio olha o outro 2.100 ali que eu falei para vocês lembra logo logo desconto algum trem para cá também mas enfim vamos acompanhando aí toda essa movimentação aqui na na lava boa 2.100 começou a puxar está indo para a via da das valas aí das oficinas do abrigo Lapa já se tornou um trem raro de se ver é um trem que ele estava lá para a linha 10 lá no expresso né em alguns horários o CPTM teve muitos trens desse desse modelo viu pessoal esse trem é o famoso espanhol e já está se aposentando aí também logo logo ele segue o seu destino olha lá olha lá algo difícil de ver né cruzamento aí com coisas assim vou pegar o trem agora sim aqui o cruzamento né 2.100 com 2.100 agora sim aqui o cruzamento né 2.100 com 2.100 esse trem que trafegava ali na na linha 10 no trecho principal até Rio Grande da Serra chegou até até Paranapiacaba certas vezes passou aqui pela linha 7 também já foi da linha 11 inaugurou o expresso lá da linha 11 e agora tem o seu destino aí quase que incerto um detalhe curioso essa buzina da dessa locomotiva é a buzina de um trem da série 1600 provavelmente reaproveitado aí do dos pátios né o 2.100 parou ali na na via ali antes de a ponta dele está bem antes do uma pequena PN que tem lá né antes da oficina ele vai aguardar aí vaga provavelmente na vaga ali vemos um trem da via mobilidade pessoal que era da CPTM né agora está aqui na via mobilidade esse é o C50 e lá vai ele trem da série 7000 esse definitivamente fica com a via mobilidade para operação com os futuros 8900 e agora aqui o recuo do trem né procedimento padrão aqui com cobertura de cauda olha o 9500 tem um funcionário ali né olha o 9500 cobertura de cauda dos vagões esse FEPAS olha que curioso isso pessoal olha lá tem o logotipo da FEPAS ali ó presentão em pro Denis FEPAS olha só não tinha reparado não não tinha reparado não olha o FEPAS ó ela vive legal né e aqui é a locomotiva o 5B da SVL que presta serviços aqui para a CPT parou ali pegar um outro ângulo aqui para vocês olha aí série 8500 na LAPA aqui é certeza pessoal é pegar de tudo um pouco acompanhamos aí a manobra com a o 5 ela vai entrar na via lá do canto pessoal que é a via lá do pessoal da via permanente para isso ela precisa recuar olha o outro 7000 aí ou 7500 aqui acho que é 7000 é isso meu C48 passando lá atrás e ali vemos a puxada dela para a via do canto pessoal olha lá e vai ali fazer a chave ok vai conferir se está travada e tem que estar bem travadinha essa chave aí ela é a segurança na manobra né e a locomotiva começa a puxar aí acompanhando o manobrador Poxa que legal pegar o vagãozinho da Fepasa gostei está nesse trenzinho aí pessoal olha a pequena aí show de bola né a locomotiva simples de conduzir não dá muito trabalho esquenta que é uma beleza mas é uma locomotiva legal GE tá pessoal a GE vendeu essas locomotivas o 5, o 6B para diversas companhias para viajar principalmente da América Latina então essas crianças aí tem história e são excelentes sim de fato para manobras bom por enquanto é isso pessoal eu vou encerrar por aqui só quero agradecer a presença de todos em mais um vídeo aqui no canal espero que continuem gostando aí acompanhando o nosso conteúdo agradeço aí a chegada dos novos inscritos a nossa caminhada é essa é trazer a história do trem também desde que foi possível estar fazendo isso via meio eletrônicos né vocês podem conferir aí vídeos nossos de 2006 vídeos mais antigos e que alguns certos dispositivos ainda não estavam disponíveis olha lá o trem da série 7500 é o R deixa eu ver 524 ó trem da série 7500 olha vimos praticamente tudo aquilo que tem na linha 7 e matéria de trens e na linha 8 né são a série 7000 7500 mas então é isso pessoal peço aí que deixem um like aí no no vídeo se gostaram olha desengatou o 9500 vai passar aqui agora like no vídeo gostou aí do canal tá chegando agora inscreva-se aí no canal ative o sininho para não perder nenhuma publicação e eu garanto que você vai encontrar bastante conteúdo legal aí para assistir com com muito tempo aí de história bom minha bateria acabou aqui pessoal tive que interromper o vídeo mas para encerrar aqui ela continua na manobra ali agora ela vai recuar aqui sentido sentido luz né e é isso só voltei para agradecer mesmo aí a todos pela presença gostou aí do canal inscreva-se no canal ative o sininho para não perder nenhuma aí das nossas novas publicações relacionadas a ferrovia então de tudo um pouco de ferrovia você tem aqui logo logo estarei realizando alguns vídeos lá no metrô também para mim entender como é que foi essa evolução do metrô que faz um tempo que eu não fui para ver as novidades aí que temos no metrô então inscrevam-se aí no canal like no vídeo sininho aí de notificações atual valeu pessoal então é isso aí uma boa noite um bom dia uma boa tarde a todos aí a depender do horário que vocês estão acompanhando valeu pessoal é isso aí até o próximo vídeo e aí